Joel Márcio, Daniela. Quem tiver menos votos sai. É a Daniela que sai. Bem, impressionante a votação do Joel. O 85% dos portugueses preferem que o Joel fique do que os outros dois novos. Bem, eles são todos novos na casa. Márcio, 8%. Daniela, 7% é ela a abandonar. Vamos separar o casal. Os portugueses votaram e decidiram que quem tem de abandonar dentro de poucos minutos a casa dos portugueses, vai ser uma esfradeira, é a Daniela. Para ela é mesmo o fim. Ligando à casa. Olá, voltei. Olá, Teresa. Os portugueses já decidiram. Bom, bem, já tinham decidido. A gente não estava a contar os votos. Mas nós já vimos agora o gráfico e já sabemos quem vai sair e quem vai ficar. Toda a gente conversa aqui atrás de mim. Hoje está aqui um rolo. Portanto, eu vou pedir que se levantem, sim? Vou pedir para se sentar. Não quer dizer que tenha sido o mais votado, mas seguramente uma pessoa que não vai sair. E os portugueses querem continuar a ver na casa dos três novatos, vamos chamar assim. É um dos rapazes. Será que é o Márcio que vai ficar? Será que é a Daniela que vai ficar? Com o Joel, que assim vai ficar. Joel, posso sentar? E já sabem que estávamos numa votação pela positiva. Isto quer dizer que o Joel não pode não ter sido quem teve mais votos. Eu não vou dizer as percentagens. Mas quem teve menos votos é que sai. Vamos separar, ou os portugueses deviam separar o casal. Com uma diferença muito pequenina entre um e outro. Será que optaram pela menina ou optaram pelo rapaz? Um por cento de diferença vai separar, por um tempo, este casal. Daniela, pode-se sentar. Mas para descansar, porque é Daniela a sair, Márcio fica. Amo-te, Belinha. Amo-te muito. Parabéns, puta. Bom dia. Amo-te muito, meu amor, meu amor. É que vamos lá fora. Ah, claro que sim. Está bem? Obrigado. Obrigado. Olha, eu estou em conta dele. Eu estou em conta dele. Vamos, Marcio. Vamos para dentro. Marcio. Estás conosco. O tempo é pouco. Temos que aproveitar agora o março. Vamos lá.